Avisando que o link do vídeo original vai estar aí na descrição. E antes de começar, eu não estou falando que essa minha versão é melhor do que a do Ninchukuto. O que está no título é que eu refiz com os meus traços e com o meu estilo de animação. Então sem enrolação, bora. Oh, aqui tem para comer. Aqui está. Mas, aqui tem cebola. E daí? Eu não gosto de cebola. Mas nem tem gosto. Então por que você coloca na comida? Tuxei. Você vai comer? Não. Coloca a cebola no canto do prato. Mas a cebola já contamina toda a comida. Que salgadinho eu escolho? Que tal de cebola? Serio? Tuxei. 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 Tuxei.